O MC Pose do Rodo, o MC Pose do Rodo, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do Funk. É o que vocês pediram, então vou ouvir de nova. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crir, tiro a nossa tropa até, humildade é lixo mas sem render pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crir. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crir, tiro a nossa tropa até, humildade é lixo mas sem render pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crir. Vamos lá. Gabriel do Borel Produziu Explodiu Bum Bum Cid 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 Für Bum Bum Cid Bum